Vim parar em Cancun pelo URB e a ideia desse vídeo, gente, é mostrar pra vocês toda a minha experiência. Fala, galera! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César Por Aí. E sim, esse é um vídeo do que fazer em Playa da Carmen aqui em Cancun e arredores em 5 dias. Então eu vou mostrar aí pra vocês gimps dos passeios que a gente vai fazer. Vai ter dica de passeio, vai ter dica de restaurante, de balada também. Já adiantando pra vocês, que é uma viagem que eu vou fazer com meus amigos. Vai ser um conteúdo mais descontraído, eu tô aqui meio que pra relaxar com meus amigos. A gente comprou essa viagem em 2020, estamos aqui em 2022 fazendo essa viagem. Então já aproveita pra se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo. E vou fazer uma retrospectiva já pra noite de ontem, pra vocês verem como foi a nossa chegada aqui nesse hotel, que é all inclusive, tá? Bebida e comida, a gente não acreditou muito quando a gente chegou. A gente ficou, meu Deus, tá acontecendo mesmo. Quando o voo aconteceu, a gente ficou muito feliz, o hotel tá sendo maravilhoso. Então já vou mostrar essa retrospectiva aí de ontem pra vocês terem uma ideia como foi a nossa chegada. E também a nossa saídinha que a gente foi reconhecer o local, foi numa balada aqui perto. Então depois disso a gente começa aí com os dias que vai acontecer em cada dia. Vem comigo. Ó, a gente mostrando pra vocês o nosso quarto aqui no The Fives Downtown. Gente, sério, é muito lindo o quarto. É grande, enorme. Tem bastante textura assim na parede, gostei muito da decoração. Aqui a gente tem a vista pro interior, né, do hotel, que tem aquela, como se fosse um espelho d'água ali embaixo, uma ponte. Tem essa parte aqui, muito linda, tem o rooftop, que é o restaurante que fica lá em cima. Então assim, o hotel, bom demais. O Ibi já tá mandando bem aqui, tô gostando. E aqui é o banheiro, ó, um banheiro bem grande e bonito também. Aqui fica separado o vaso do chuveiro e o chuveiro, gente, ó, no teto. Aqui tem tudo, ó, tem terra de passar roupa, tem secador, cofre, tem os roupões, algumas coisas, como por exemplo um cooktop. Tem aqui a coifa, a pia, tem essa parte que tem o café, o micro-ondas e também o frigobar. O melhor é que a gente fechou essa viagem pelo Urb, então a gente realmente não tinha noção de como seria o hotel e colocaram a gente nesse hotel, então a gente tá bem feliz, bem feliz mesmo. Estamos aqui, ó, no rooftop do nosso hotel, gente. Coisa mais linda esse hotel. E essa piscina de bode infinita, de dia, deve tá incrível, deve ser incrível por causa da praia ali atrás. E a gente não tá nem acreditando que a gente tá no All Inclusive. A gente toda hora se pergunta, gente, será que é All Inclusive mesmo? A gente tá pedindo várias coisas do cardápio ali, bebida, comida, e é muito, muito legal aqui. E nessa parte aqui, ó, tem jacuzzi, tem como um spa mesmo. E tem mais uma piscina ali, ó, mais reservada. Eu mostro tudo pra vocês de novo de dia, que daí vai dar pra ver melhor, mas assim, é lindo a noite. Começando o dia com o nosso café da manhã aqui, ó, e além de ter essas coisas aqui, ele faz o que você pede aqui atrás. Então tem omelete, tem ovos mexidos, tem ovos mexidos da lá americana, ó, tem chuva, gente, várias outras coisas por aqui, legumes, tem nachos, meu Deus, nachos de manhã. E uma das coisas que eu pedi aqui, ó, um waffle. Gente, a coisa linda que tá esses seus waffles aqui, eu amo waffle. Ainda tem pra colocar um melzinho, geleia. E hoje é dia de curtir o hotelzinho e arredores, ó, como fica a praia. Mostrei pra vocês ontem à noite, mas isso daqui é de dia. A cor da água é linda. E agora entrou uma nuvem, né, nossa. Estamos curtindo uma piscininha aqui, ó, já pedimos empanadas, hambúrguer, tacos, esse é o pastor que vem com abacaxi. Tudo isso com essa vestinha aqui, ó, sabe, fazendo foto. A vestinha é nada mal. E decidimos ir pra praia agora, vamos mostrar pra vocês, ó, o nosso hotel e a distância da praia. Aqui tem um calçadão com umas lojas e ali já tá a praia, dá pra ver uns dois quarteirões e a gente já chega lá. Ah, isso aqui é a praia, perto. O mar é bem esvedeado nessa parte aqui. Ai, que quarteirão! E algo que vocês perguntam sempre, água super quentinha, ó, achei que seria gelada, mas não é não. Tá quente, não, quentinha. O mar tá mais turvo que o normal por conta do vento, que tá ventando muito esses dias. Eles falaram que virou bastante a maré, que revirou o mar, tá dessa cor. Mas, normalmente, é mais cristão. Gente, olha que loucura, eles descendo aqui, a gente lembrou do chapéu mexicano. Será que é daqui que vem? A gente ficou nessa dúvida. Que doideira. Aqui tem o shopping Passeio del Carmen, também várias, várias lojas de souvenirs. Aqui é um pouco mais caro, porque é bem mais turístico, mas aqui ficam os principais restaurantes, lojas... Olha só o nosso hotel, um pouco mais dele de dia, olha que linda essa parte aqui. Lembra muito do Tulum, que é pertinho de onde a gente tá aqui na Ribeira Maya, olha só, e ali o rooftop. O meu hotel é uma fogata aqui, ó, enquanto a gente tá esperando por sol no topo aqui do hotel, né? É, aqui ó, uma fogata, um cafezinho com bolacha e sorvete. E o pôr do sol, aqui da piscininha do nosso hotel. O pessoal tá tudo aqui em volta, a gente já tá aqui também. É muito difícil ficar no All Inclusive, gente, não querer aproveitar ele o tempo todo. Então assim, a partir de amanhã a gente vai fazer passeios, a gente até já combinou um deles, que é a Chichen Itza. Já fica o spoiler pra vocês. Então a gente vai até a pirâmide, que é dar umas duas horinhas e meia daqui, a gente vai fazer o passeio lá, vai pros cenotes, e a gente quer ir pra Isla Mulheres também esse tempo colaborar. Como vocês podem ver, essa animação é do nosso hotel. Hoje teve noite de karaokê e agora a gente tá dançando e bebendo ali. É tudo incluído, então a gente tá bebendo mesmo, então é isso. E amanhã a gente vai sair bem cedo pra fazer um passeio, então hoje que temos pra noite é isso aqui. E hoje o dia começa bem cedinho, a gente tá aqui oito horas no ponto de encontro pra Jair, que é uma das sete maravilhas do mundo, gente. Tô muito animado, porque eu sempre quis conhecer a Chichen Itza. E hoje a gente vai com o pessoal da Brasileiras em Cancun, que é uma agência que vai fazer os passeios aqui com a gente. Tá fazendo o nosso transfer aqui e vocês têm desconto, inclusive, que a César é por aí. Vou deixar na descrição o site e o Instagram deles pra vocês entrarem em contato, eles são muito, muito profissionais mesmo. Assim, tudo impecável, eles estão aqui tempos antes do horário que a gente precisa ir, então assim, gostando muito do serviço deles já. A gente está fazendo uma parada aqui pra ir no banheiro e eles têm bebidinhas, então tem água, suco, refrigerante, à vontade, até a gente chegar lá. Essa daqui é a van que a gente veio, mais ou menos umas 20 pessoas. Eles passaram, né, saíram de Cancun, passaram em Pai del Carmen pra trazer a gente. E aqui estamos, ó, Chichen Itza, uma das sete maravilhas do mundo. Ó, a gente aqui, os valores em pesos mexicanos, tá? Dividindo por 18, que é o que a gente tá agora aqui em novembro de 2022, então é isso aí. E aqui pra gente tá incluso o valor do ingresso já, tá incluso um almoço depois daqui. Temos um guia também que vai explicar pra gente tudo sobre Chichen Itza, então tô animado, quero saber tudo. Ó, gente, daí eles entregam também uns guarda-sóis pra gente não torrar, sério, porque tá muito, muito, muito calor. Então assim, achei ótimo, porque daí a gente tem sombrinha. E aqui estamos, de frente pra ela. A gente já vai lá daqui a pouco, mas ó, nosso guia trouxer a gente desse lado. Gente, parece que não vai fazer diferença o guarda-chuva, mas assim, a gente tá torrando. A gente tá vendo uma galera suando muito sem guarda-chuva, a gente tá suando com, imagina eles. Então assim, não é um superfluo aqui, é muito quente. Agora eu tô comprando algumas lembrancinhas aqui, tem uns trabalhos muito lindos. Comprei copinho de short, comprei essa pirâmide, comprei caveira. Eu sou fissurado nessas coisas, tudo muito lindo aqui. Gente, uma dica aqui, Chichen Itza, pechinchem. Comprei várias coisas, mas assim, pela metade do preço de tanto pechinchar, assim. Porque você vai e meio que vai embora e eles, não, 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 pra você que é brasileiro, faça menos. Aí vai falando menos e menos e menos, comprei um prato de 22 dólares por 12 dólares. E assim, minhas impressões, é muito lindo, vale muito a pena ver. Sério, é bem incrível a história, o guia conta tudo. Então, é algo de 1.300 anos atrás, estimado, né? Então é assim, não é à toa que é uma das maravilhas do mundo. E aí, gente, o que vocês acharam de Chichen Itza? O máximo! Muito legal! Muito bom! É massa, né? É massa! Muito calor! Muito quente! O guarda-chuva ajudou? Um pouco, um pouco. Agora a gente veio aqui, ó, no Oxman Hacienda Cenote, é um dos cenotes famosos aqui na região. A gente vai almoçar por aqui e depois dar um mergulhinho. E chegamos aqui, ó, essa é a vista do cenote, pra vocês terem uma ideia. Quando solta o apino fica bem azulão, mas o que teremos hoje é esse daqui. Parece gelada, mas falaram que não é. Vamos ver. Gente, aqui temos um almoço incluso. Esse daqui é o nosso almocinho e bebidas estão inclusas também. E olha só como é descendo aqui, gente. É mais azul daqui de baixo. E aí o pessoal pega aquela corda ali, ó, e pula. Ó, o meu amigo ainda tá com o coração batendo, né, Léo? Eu tô morrendo! Como foi pular, como foi pular? Horrível! Bora! Um, dois, três. Uh! Aí, gente. Ficamos 1 hora e meia aqui nesse cenote mais ou menos. Agora a gente tá indo pra um outro cenote que ele é mais assim de tirar foto e tal, como o nosso guia falou, do que de nadar e pular e enfim, aventura. E nesse daqui também estava incluso o nosso ticket, então os brasileiros em Cancún estão cuidando de tudo isso pra gente. Top. Agora a gente vai nesse outro cenote, que é Suí Tum. Na verdade tem cabanas de cenotes, ou seja, é uma hospedagem e tem o cenote. Esse é o cenote que tem a famosa foto ali no meio. Eu achei que era em Tulum, mas é aqui mesmo, em Suí Tum. A gente vai tirar a foto primeiro lá no meio e depois vai nadar. E gente, quando chega o verão, tem um momento do dia, meio-dia mais ou menos, que o sol ilumina tudo ali e fica uma foto incrível, assim. Mas é quando mais tem fila pra tirar foto. Então fica mais ou menos uma hora de fila, todo mundo aqui embaixo pra tirar a foto. Estamos aqui falando quanto o dia foi incrível. Muito bom, né amigos? Foi maravilhoso, sério. Muito bom, muito bom, muito bom. E a gente tá fechando o local, literalmente. Os últimos açaí. E a gente tá assim, mortinhas do dia, mas a noite tem festinha. E vamos lá aproveitar. E vamos lá aproveitar. A gente tem free tequila shots, gente. Que isso. Eu não estava pronto pra esse momento. Hoje um dia começando aqui no nosso hotel, The Fives Downtown, aqui em Pai del Carmen. Hoje temos música ao vivo e a gente tá sentado bem ali pra aproveitar o brunch que tem. Olha só o que tem de comida aqui, gente. Uma barca gigantesca de saladas e, enfim, entradinhas aqui. Aí tem pra fazer polvo, legumes, várias coisas na grelha. Tem também carne aqui. E, ó, bastante comida diferente hoje. E temos também aqui desse lado um champanhe pra tomar, bem da sua vista bem aqui. E chegamos aqui em Tulum. A gente veio hoje aqui pra conhecer as ruínas de Tulum e também ver um pouco da praia. A praia tá fechada desde a época do Covid, já faz dois anos. Não pode entrar, de fato, mas a gente consegue vê-la daqui, segundo o guia contou ali pra gente. E esse aqui, esse passeio, a gente resolveu vir de táxi porque a gente tava na correria ali. Hoje decidimos bem em cima da hora que a gente ia fazer, pra falar bem a verdade pra vocês. Então a gente veio de táxi, pegou um táxi ali em Paia del Carmen mesmo e veio com o táxi e vai voltar com o táxi. Ficou 2.600 pesos. Aqui também tem a opção de trem, que falaram ali na frente pra gente que é 45 dólares se você quiser fazer todo o espaço das ruínas com o trem. Só que a gente vai pagar um valor menor pra fazer somente a pé mesmo. E esse é o parque nacional que a gente tá entrando, patrimônio cultural, e a gente vai caminhar agora, um tempinho. Daí aqui a gente paga um ticket que é 85 pesos mexicanos, dá mais ou menos uns, quase uns 5 dólares na conversão. Então aqui no sítio arqueológico você vai andando, livremente, caminhando, conhecendo mais das ruínas, e tem algumas placas contando a história. Aqui das ruínas também dá vista pras praias, mas assim, não estão abertas pra mergulho, banho. Mas tem alguns passeios de barco por aqui também. Gente, aqui é terra das iguanas. Tem uma, cada templo que você vê, tem uma iguana tomando conta. Botezinho, muitos animais aqui, gente. Bonitinho. E aqui quando a gente tava entrando com o táxi, o próprio guardinha lá da frente falou Ah, tem que andar 2 quilômetros, é melhor se vocês pegarem o trem, não sei o que, mais completo. A gente não quis gastar 45 dólares. E a gente optou pela primeira opção, mesmo ele insistindo na segunda opção. Só que assim, ele falou que na primeira opção a gente teria que andar 2 quilômetros, que seria muito longe, não sei o que. A gente não achou, a gente achou tranquila a caminhada. Dá pra vir assim, a gente demorou uns 20 minutinhos, assim, tipo, pra chegar. Nem sei se deu 2 quilômetros, mas assim, foi tranquilo. Aliás, saindo da parte das ruínas, né, do sítio arqueológico, tem a parte que vai para a praia. Embora esteja todo mundo voltando, porque já seja 4 e meia, a gente tá indo. A gente andou já uns 10 minutinhos, mais ou menos, e aí tem essa estradinha aqui até a praia. Estamos quase chegando. Chegamos na prainha. Nossa, dá um mergulho nesse dia quente. Tudo que eu queria. E terminando o dia aqui, ó, com a chuvinha. A gente vai pegar o táxi agora pra voltar pro hotel. Mas só pra avisar vocês, gente, que essa é uma das partes, uma das coisas que tem pra fazer aqui em Tulum. A gente fez as ruínas, fez a praia, mas tem muitos cenotes aqui também. Que foi tipo o que a gente foi ontem, as dolinas, tem muito mais aqui em Tulum. E tem lagoa também, uma lagoa muito linda. Enfim, há brasileiros em Cancun, tem todos esses passeios aqui pra Tulum. Como eu falei pra vocês, a gente decidiu hoje, de última hora que a gente ia fazer. Acordou tarde, enfim. Por isso que não deu pra fazer com eles. Mas eu recomendo fazer com eles também. E vocês já aproveitam e usam o cupom de desconto. Ah, gente, voltando de Playa Dark Carmen, a gente passou aqui no shopping. Só pra mostrar pra vocês que existe um shopping com bastante loja bacana aqui em Playa Dark Carmen. Tem lugar pra tomar sorvete. Tem Zara, tem Poo & Burn, tem loja da Apple. E aqui eles oferecem tax-free em algumas lojas. Então fiquem atentos a isso. Se vocês comprarem algo na Apple, por exemplo, ela comentou comigo que é 8,9% com cashback. Então você tem esse dinheiro de volta depois, na retirada, no aeroporto, enfim. Já chegamos no hotel pedindo margaritas, porque a vida é isso, né? No All Inclusive. Sério, gente, que coisa deliciosa. Chegou a nossa comida. Noite de hoje, vamos como uma lada no terraço, da 5ª avenida. Bom dia e vamos pra mais um dia dessa viagem. Hoje a gente realmente madrugou, a gente acordou bem cedinho, tipo 6 e meia da manhã. Agora a gente tá numa van indo pra Cancun. E hoje a gente vai conhecer a Isla Coelhos, também com Brasileiros em Cancun. Que é a agência que eu fiz aí pros passeios. E vocês têm desconto, que é César, por aí. Vou deixar na descrição o site deles pra vocês terem contato. E assim, impecáveis, pontuais, tudo certinho, tudo. Sério, vinho maravilhas com eles. Então gostei muito de fazer os passeios com eles. Tô indicando mesmo assim de coração. Uma outra coisa que vocês perguntam sempre também é sobre chip de internet. E o que eu tô usando agora, nesse momento na van, inclusive tá funcionando perfeitamente. É o da America Ship, que eu uso em todas as viagens. Também vou deixar desconto pra vocês na descrição. Pra vocês não passarem perrengue nas viagens, gente. O chip de internet é, pra mim assim, é igual seguro viagem. Que também vou deixar na descrição. Os dois são imprecedíveis, não dá pra viajar sem. E chegamos aqui em Cancun. Agora, ó, estamos aqui no barco, que vai levar a gente pra Isla Mujeres. A gente paga uma taxa adicional aqui de 15 dólares por pessoa, pela taxa de embarque. E daqui a gente vai fazer o passeio. Tem várias coisas inclusas, eu vou mostrando pra vocês ao longo. E aí, gente, quase ficou pra trás. Porque, na verdade, é esse daqui. Você faz o check-in e aí você vem pro catamarã, que é esse daqui. E aí, o primeiro passeio que a gente vai fazer é o de snorkel. Nós estamos prontos. Bora, bora, bora. O barco tem essa redinha também, que dá pra ficar deitado. Minha sol. E a sombra tem um bar também, com bebidas. Eles estão servindo água por enquanto, mas vai ter bebidas no geral. O famoso Mar do Caribe. Olha só a cor disso, gente. Estamos indo em um arrecife agora, que chama Elmeco, pra fazer o snorkel. E a cor desse mar, gente. Então vamos fazer o snorkel, vimos tartaruga, vimos peixes, vários. Vimos uma tartaruga pulando ali. Chegamos aqui na parada de Isla Mujeres, ó. A ilha tem bastante estrutura. Então, se você pensa que é uma ilha otinha e tal, que você vai chegar e já nadar. Não, aqui tem uma baita estrutura. Tem hotéis, tem de tudo aqui. Restaurantes. E aqui na isla tem algumas opções. Você pode tanto ir andando até a praia, que dá uns 15 minutos andando. Quando tu vim aqui, né, no centrinho de compras, essa região toda, você pode aproveitar pra compras. E você pode também pegar um carrinho de golf, como esse. Que custa mais ou menos 24 dólares por hora. O carrinho pra 4 pessoas. A gente passou aqui, ó, na 7-Eleven, que é uma loja de conveniência. Pegamos uma pizza de 139 pesos. Essa daqui, ela vai assar pra gente. Só pra gente comer um snack, porque tem um almoço incluso no passeio. Mas a gente vai comer um snack, porque a gente vai alugar o carrinho de golf. Esse 139 pesos dá mais ou menos uns 7 dólares. E tem vários tipos de carrinho de golf. A gente pegou de 6 pessoas, que deu 1.300 pesos. 10-000 pesos já25, que são muito Sonic 30.000 pesos. Pasquisamos o nosso carrinho por aqui, ó. É a primeira parada que a gente decidiu. Porque a gente botou um mapa e decidiu. Então eu vou parar aqui, ó... Esse é o Parador Fotográfico, e olha essa água, vou chegar mais perto pra mostrar pra vocês, é linda demais. Ah, essa aqui é uma praia, mas não é pra banho, é só pra contemplar, a gente vai ainda numa praia mais ao sul da ilha, mas em volta da ilha toda também que pode banhar. Tem alguns lugares que tem clubs, né, que você tem que pagar, ou seja, consumir alguma coisa pra ficar por lá, mas a gente vai achar uma que dá pra ficar tranquilo. Estamos explorando a ilha, né, agora paramos num mirante aqui, meu Deus, que coisa linda essa água. Depois de dar a volta na ilha, a gente realmente deu a volta em toda a ilha, paramos em alguns mirantes, agora a gente vai nessa praia que se chama Praia Norte. Gente, dá uma olhada no visual dessa praia, sério, olha a cor dessa água. Agora é nosso momento de dar aquele tibum, porque estamos suando. Aqui tem passeio com golfinho, gente, pra quem quer fazer passeio com golfinho, tem aqui. Mas eles ficam dentro dessa grade aqui, ó, tem uma rede separando eles. Acho que eles ficavam pelo menos assim, né, mais pro mar ali, mas não, eles ficam presos aí. Ó, tá vendo, eles ficam aqui pra fazer as atividades, como se fosse um parque aqui mesmo. Mas acho bem errado ficar, né, tipo, prender assim, enfim. Mas é isso, enquanto tiver gente comprando esses passeios, fazendo passeio com golfinho, vai ser um grande mercado, né, e eles vão continuar tendo esses passeios. A gente, todo nosso grupo está por não fazer. Aqui, gente, tem um buffet à vontade de almoço, mostrar pra vocês um pouco do que tem. Tem hambúrguer, tem nachos, purê, arroz, macarrão, umas carnes, tem tacos, bem completo, achei. Sobremesa também, arroz doce. Gente, tranquilo aqui, ó, comendo, tranquilo. Tranquilinho. Olá, amigo. Tá brabo. Daí aqui é assim, tem essa piscina, tem a parte do restaurante ali, tem aqui também uma estação de tacos, quessadinha, e tem as bebidas aqui e o mar ali, logo atrás. Aí a gente vai dar uma olhadinha lá no outro lado pra ver como que é também. Aqui desse lado tem mais restaurante, tem uma outra piscina, tem lojinha. Como é chegar no hotel em Puerto Rico, inclusive. Livramos de comidas, e tacos, e nachos, e tudo que a gente tem direito. Gente, uma coisa pra ter atenção aqui no México, que é igual nos Estados Unidos, é a questão dos chips, né, ou propina, que eles chamam e a gente chama de gorjeta. Brasileiro não tem costume de dar gorjeta em lugar nenhum. A gente já tem meio que a taxa de serviço do restaurante, de 10 por 100, enfim. E aqui, meio que faz parte do salário deles essa propina. Então, tanto pros restaurantes, pros garçons, camareira, cara que ajuda com as malas, motorista, todo mundo, passeios, eles esperam uma gorjeta. Então, tentem separar uma quantia antes de virem pra cá, pra dar essas gorjetas, enfim, pra ser cortês dessa forma, porque eles esperam que você faça. É isso. É a nossa última noite aqui, em Paia da Carmen, a gente veio dar uma voltinha na Quinta Avenida. Ainda tá animada, já é segunda-feira, quer dizer, tá com as lojas fechando e tudo mais. Mas, estamos aqui pra despedir, mesmo cansados e exaustos. Foram dias incríveis por aqui. Enfim, vou deixar o meu Instagram pra vocês verem mais conteúdos dessa viagem. E eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixe like aqui, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E a gente se vê por aí. Até um próximo vídeo. Tchau!